Fala galera, meu nome é Filipe Elia e nesse vídeo, como eu prometi na semana passada, a gente vai ver o resumo de como foi o State of the World desse ano. O State of the World é uma palestra anual que o Matt Mullenweg dá lá no WordCamp US, que junto com o WordCamp Europa e o WordCamp Ásia, são os maiores WordCamps do mundo. O evento esse ano reuniu mais de 1.300 pessoas e nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho de como foi a palestra do Matt. As coisas aqui no vídeo estão um pouco fora da ordem do que ele falou, mas para a gente conseguir organizar melhor o pensamento, eu editei para a gente poder falar dos mesmos assuntos na mesma ordem. Além do vídeo, está saindo um post no blog com os tópicos e o texto escrito. O foco da apresentação esse ano foi, como sempre, o Gutenberg e o Wordpress, mas também bastante nas pessoas e fomentando a participação da comunidade no Wordpress. O Matt abriu a apresentação falando de um documentário chamado Open, que tem o envolvimento do pessoal do WordFence, que explora exatamente essa participação da comunidade. O ecossistema do Wordpress movimenta mais de 10 bilhões de dólares por ano, só que o que faz o Wordpress, segundo o próprio Matt, é essa participação das pessoas e como as próprias pessoas constroem o futuro do Wordpress. Na parte de eventos presenciais, o Matt falou um monte de números de participações das pessoas nesses eventos. Então, quantos WordCamps houveram, quantos Meetups, quantos Hackathons do Action, que é o evento beneficente do Wordpress. Além disso, ele comentou que no blog internacional do Wordpress, a gente tem também agora posts do Hero Press, comentando um pouco sobre a personalidade das pessoas que fazem a comunidade. Ele também falou do Alex Mills, que eu falei aqui no canal já, que infelizmente faleceu esse ano e fazia parte da comunidade, trabalhava na Autometic, e anunciou uma criação de uma bolsa, assim como existe aqui em Parsons, uma bolsa voltada para desenvolvedores de plugins. Depois disso, ele fez um momento de silêncio para homenagear todos os membros da comunidade que faleceram. Eu acho que isso foi uma coisa inédita que aconteceu esse ano. O Matt falou também sobre o projeto Five for the Future. Como o projeto é mantido por pessoas em seus tempos livres, ou por empresas que doam recursos para o Wordpress, seja esse recurso tempo ou dinheiro, ele estipula que se todo mundo desse 5% dos seus recursos, seja tempo ou dinheiro, de volta para o Wordpress, o projeto cresceria idealmente. Então, para fomentar e divulgar as pessoas que conseguem retribuir esses 5%, existe agora a possibilidade de você colocar essa informação no seu perfil do Wordpress.org. Para mais informações, se você digitar Wordpress.org barra 5, você vai cair na homepage do projeto. Ainda nessa pegada de fomentar a participação das pessoas, o Matt explicou algumas formas de colaborar com o projeto. Seja ela baixando o plugin do Gutenberg, ou um plugin novo chamado Design Experiments, que é onde acontecem as mudanças de interface do Gutenberg. É possível ainda atender eventos presenciais, meetups e Wordcamps, e compartilhar conhecimento, seja dentro da comunidade, ou blogs, enfim, esse tipo de coisa. Indo para a parte do próprio Wordpress, ele falou das mudanças no Wordpress, que a gente tem vídeos aqui no canal explorando. Então, no Wordpress 5.1, ele ressaltou o diagnóstico indo para o core, as mudanças na API do Chrome, e nos metadados de multisite. No Wordpress 5.2, o aumento da versão mínima do PHP para o PHP 5.6, e aí ele deu um dado de que mais de 83% das pessoas no Wordpress 5.2 estão usando o PHP 7 ou posterior. O Wordpress 5.2 também acabou com a White Screen of Death, que é aquela tela branca da morte que dava quando tinha algum erro 500 no servidor. Agora a gente vê aquela mensagem de que esse site está passando por problemas técnicos. E mais uma coisa do Wordpress 5.2 foi a transformação de widgets em blocos. Como planos para o futuro, a gente tem agora no dia 12 de novembro, o lançamento do Wordpress 5.3, que vai trazer o novo tema 2020, mudanças no componente de data e hora, compatibilidade com o PHP 7.4, e as mensagens de confirmação de e-mail que eu comentei no outro vídeo. Como eu já falei antes, quando o Wordpress 5.3 for lançado, eu vou fazer aqueles dois vídeos aqui no canal, então se você ainda não é inscrito, não esqueça de assinar. Falando sobre o Gutenberg, o foco da apresentação do Matt claramente foi pedir para as pessoas darem uma segunda chance para o Gutenberg. Depois daquele ano inicial extremamente problemático, e ele reconheceu que foi um ano problemático, ele quis ali dizer que toda aquela raiva que o lançamento do Gutenberg gerou deve ser deixada para o passado e as pessoas devem tentar de novo. Então ele leu ali tweets de pessoas extremamente chateadas com o que aconteceu com o Gutenberg, explorou as melhorias que aconteceram nesse meio do caminho, os novos blocos que entraram para o Gutenberg, e falando da parte de futuro, ele falou de algumas novidades que a gente já falou aqui no canal, como aquele diretório de blocos. Ele também mostrou coisas feitas pela comunidade, bastante coisinha interessante, mas o que mais chamou a atenção foi o importador de documentos do Word, do Microsoft Word. Então, os camaradas sobem um arquivo docx, e de repente o conteúdo do docx está como blocos dentro do Gutenberg. Bem bacana. Ainda falando de futuro, o Matt falou daquelas quatro fases, dizendo que a gente está no meio das fases 1 e 2, e que o Gutenberg saiu de 10% feito para 20%. Bem pouquinho, mas são os planos aí para os próximos anos. Ele explorou ainda os objetivos para 2019, boa parte já foi feito, alguma coisa ainda não terminada, mas começada pelo menos. E aí voltou a lembrar que a gente tem a fase 3 pela frente, que é aquela edição simultânea entre usuários, assim como o Google Docs. E aí a fase 4, que é o suporte nativo do WordPress para sites multi-idioma. E aí ele tentou dar uma de Steve Jobs. Não funcionou, mas o recado que ele queria dar era que os slides feitos para a palestra foram feitos no Gutenberg. O pluginzinho está lá no texto do blog. É bem bacana, e bem bacana a ideia de fazer um PowerPoint direto no WordPress. Daí então veio a parte de perguntas e respostas. A maioria das perguntas feitas por mulheres, aumentando a participação das mulheres no evento, bem legal. Foi legal ver também que boa parte das perguntas envolviam governança, que é um assunto que a gente fala bastante aqui no canal. A primeira pergunta foi sobre a implementação de políticas no WordPress, políticas de transparência, de privacidade, esse tipo de política. E o Matt deu uma resposta bem interessante, falando que melhor do que dizer o que não, se pode fazer, é acompanhar esse tipo de evolução, provendo ferramentas que ajudem a implementar o que a gente quer fazer. Bem bacana, uma resposta bem prática, e talvez um ponto fora da curva nesse tipo de resposta, desse tipo de evento. A gente teve algumas outras perguntas, como por exemplo, da nova CEO da Yoast, que perguntou como era possível aumentar o uso do Gutenberg. E aí o Matt começa a sair pela tangente ali, dizendo que tem que melhorar o Gutenberg para que isso aconteça, enfim, aquele tipo de resposta bem política, que não diz muita coisa. Teve uma outra pergunta bem interessante, de um assunto que o pessoal aqui do canal de vez em quando me pede, que foi um camarada perguntando sobre GPL e a revenda de plugins que foram lançados com a licença GPL. Não é ilegal comprar um plugin por 200 dólares e revender a 20. E aí só para explicar, a pessoa compra o plugin por 200 e sem fazer nada revende para outras várias pessoas por 20. Então ela recebe de volta o dinheiro que ela gastou e acaba ganhando em cima do serviço dos outros. Mas o Matt explica ali que, apesar disso não ser legal, a pessoa está minando o que faz o ecossistema do WordPress dar certo. Então como a gente investe os nossos recursos e como a gente fomenta as coisas que a gente gosta, é um assunto envolvido aí nessa pergunta e na resposta que o Matt deu. Teve uma outra pergunta de uma jovem palestrante sobre o envolvimento dos jovens na comunidade. O Matt ali faz uma brincadeira dizendo que alguns participantes dos eventos são mais jovens que o próprio WordPress, que já tem 16 anos, mas também não responde a pergunta e sai pela tangente dizendo que é pelo exemplo e tal. Não tem nenhum passo realmente tangível de mudança nessa parte. E aí esse estrategismo do Matt nessas respostas parece um jogador de xadrez e vale a menção de que ele foi dar a palestra como um jogador de xadrez vestindo uma camisa xadrez e uma gravata xadrez. Um abraço aí para o Agostinho Carrara. Teve uma pergunta sobre a atualização do PHP e aí o Matt comenta da dificuldade de melhorar isso e diz que o WordPress precisa trabalhar junto com os serviços de hospedagem, né? Fornecendo subsídios aí para que os serviços de hospedagem junto com seus clientes consigam atualizar seus sites. é algo que a gente já vem vendo acontecendo aí mas que precisa melhorar muito para que a gente consiga se livrar do PHP 5.6 de uma vez por todas. E para encerrar a gente teve a pergunta da Francesca Marano que foi a coordenadora do lançamento do WordPress 5.3 perguntando sobre a implementação de um calendário de releases nos próximos 12 meses. E aí o Matt sendo uma exceção aí nas respostas dele foi bem assertivo dizendo que isso é possível de implementar e que isso seria trabalhado durante o dia do colaborador que era o último dia do WordCamp US. Gente, esse foi o resumo do State of the Word desse ano a palestra em si foi meio morna mas teve momentos bem interessantes espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês curtiram não esquece de deixar o curtir aqui embaixo e compartilhar com seus amigos na semana que vem a gente volta então com um vídeo sobre as novidades do WordPress 5.3 até a semana que vem tchau! Tchau!